Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O terceiro ciclo de plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais estão autorizados a voltar a funcionar a partir desta segunda-feira. Academias e atrações turísticas também estão entre essas atividades comerciais que retornarão. A flexibilização da quarentena aqui no Amazonas teve início no dia 1º de junho com a reabertura de atividades comerciais, incluídas no 1º ciclo do plano estadual. O governo do Amazonas informou que o plano de reabertura em quatro ciclos foi elaborado com base em indicadores técnicos que comprovam queda no número da Covid-19 aqui na capital. Se você quer saber mais detalhes sobre esse assunto, quais atividades comerciais estão incluídas no 3º ciclo de reabertura, basta clicar aqui no link abaixo. Eu sou Raline Pontes, do Portal Norte de Notícias.